A luta da borda, a luta da borda pra vocês da torcida show, vai pra bola, o Ceará, pra levantar essa bola na área do que ele levantou, veio no segundo passo, subiu por lá o Valdívio, meteu a cabeça na bola, ela voltou pra dentro da grande área, na direção do Vistinho, bateu na mão de quem, lá ficaram pedindo, não deu nada, fica a bola de Nauvinão, ela vai que ele lançando, sai por ali o Paulão, leva na linha de fundo, a bola vai sair, a bola, matou o contra-golpe do Grêmio, lá vem o cartão amarelo, não, nada da borda. Nada, nada, ele tá segurando por enquanto, o jogo não pode se caminhar pra aquele caminho que a gente sabe que Grenal é complicado. E esse cara vem lá de Alagoas, onde, com todo o respeito, tem muito pouco futebol, quando o Grenal da Arena nos anuncia 45 mil pessoas dentro da arena. Tá legal, né? Tá legal.